O WW de hoje repercutiu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de restringir a cobertura eleitoral de uma emissora de televisão e o pedido foi feito pela Coligação Brasil da Esperança e envolve conteúdos como a temática Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. A Jovem Pan publicou um editorial a respeito da decisão do TSE para retirar do ar de todas as plataformas de TV peças publicitárias de campanha eleitoral. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão considerou preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem a programação das emissoras com o acertamento de livre circulação de conteúdos jornalísticos e ideias e opiniões. Os analistas abordaram ainda que os últimos movimentos da campanha eleitorais religiosos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta aos evangélicos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro continua tentando se aproximar dos católicos. Muito bem, esse tema restrição, ele pode remeter ao entendimento de censura. Então, como a gente tem vídeos aqui reportados sobre censura, diretor, vamos com o vídeo 1 da ministra Carmen Lúcia. Pode rodar, pode colocar no ar aí. Presidente, este é um caso que ainda quem cede de liminar é um caso extremamente grave, porque de fato nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relatou, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Muito bem. Diretor, pode rodar também a fala do ex-ministro Marco Aurélio, que é no mesmo sentido aí. Pode colocar no ar. Se nós formos a Constituição, nós vamos ver que há um preceito segundo o qual a lei, nem mesmo a lei, pode criar qualquer embaraço à comunicação jornalística. O precedente é um precedente perigoso no que se proibiu a Jovem Pan de lançar certos fatos antecipadamente, e que pode se irradiar alcançando outros veículos de comunicação. A censura ficou no passado, na época do regime de acessão. A Constituição também proibir qualquer censura, seja qual for o objetivo. A meu ver, a partir do momento em que se pretende ditar a um órgão, um órgão de comunicação, o que pode ou não ser veiculado, isso para mim é uma censura, porque a atuação é uma atuação prévia, é uma atuação que visa nortear praticamente o que pode ser feito ou não em termos de comunicação à sociedade. Eu não vi com bons olhos... Muito bem. Eu sei que o senhor e a senhora aqui estão nos acompanhando, e são muito atentos, devem ter pensado assim, ué, mas ontem não falaram sobre censura? Sim, a gente falou, só que esse assunto não saiu de evidência ainda. O dia inteiro, hoje, por exemplo, de 10 portais que você acessava durante o dia, 11 estavam falando nisso. Então a gente não tem como... Não entendi sobre matemática. Não tem. Não, você entendeu, sim, você é esperto. Você gosta de ser desavisado só quando lhe convém, só quando lhe agrada. Fica quietinho, que o senhor está muito bonito aí, quietinho, desse jeitinho aí. Não entendi, mediador. Moisés, vamos lá. O seu comentário aí sobre a fala da ministra Carmen, do ex-ministro Marco Aurélio, e o vídeo anterior que a gente colocou também. Eu não entendi nenhum pingo à ministra Carmen. Ela deve ter algum transtorno ali de bipolaridade. Porque ela disse o seguinte, não se deve admitir censura em hipótese alguma. Ponto. Hipótese alguma, não tem exceção. Não se abre uma regra, não se abre nada. Nada. Hipótese alguma, é nada. Pronto. Aí depois ela diz, é, mas tendo em vista, é ser uma coisa excepcionalíssima, só é até o dia 31. Colocada pelo relator. É, só até o dia 31. Ela apontou isso aí, né? Não, tranquilo, mas ela disse, veja. Caso haver censura aqui. É, mas olha o que ela disse. Não se deve haver censura em hipótese alguma. Ponto. Ela disse isso na fala dela. Em hipótese alguma. O que você entende, você que está aí em casa? Não sou eu que estou falando, foi a ministra. Aí depois ela diz, é, mas eu vou aqui, como sou até o dia 31, e não sei o que, eu vou aqui votar. Mas olha, se exagerarem, eu estou fora. Eu estou com vocês, eu estou sentindo que isso aqui tem cheiro de podre. Eu estou sentindo que isso aqui não presta. Mas eu vou comer um pedaço com vocês, só para não deixar vocês sozinhos. Ela disse isso aí. Foi isso que ela disse. Tem cheiro de podre, mas eu não vou deixar vocês comerem só. Eu vou. Mas tem uma coisa, se estiver fedendo demais, eu paro. Eu não vou até o final, porque aí não dá, porque tem que... A Constituição não permite e tal. Ministra Carme, a senhora disse outro dia, em uma sessão no STF, que cala a boca, já morreu. São palavras suas, ministra. Cala a boca, já morreu. Agora a Jovem Pan está proibida? Lê um documentário, se estiver escrito assim. Presidente Lula foi condenado. Não pode. Tem que substituir essa palavra. Presidente Lula foi descontenado. Não pode falar isso também. Palavras futuras estão proibidas. Palavras futuras. Aí eu vi hoje o Crajuru dando entrevista e ele disse que nem na época do período militar ele não passou por isso. Inclusive ele fez ali uma crítica ao Lula, que quando o Lula assumiu o poder, em 2006, já por volta de 2006, o Lula caçou uma concessão dele. Uma concessão que o Crajuru tinha de rádio e foi caçado. Ele disse que só vi isso duas vezes, no período militar e no Lula. Agora está se repetindo de novo. Pessoal, se a gente não fizer nada... Isso começou na pandemia. Mulheres passeando em praça apanhando de guardas municipais. Pessoas sendo presas. E nós avisamos aqui nesse programa. Isso vai evoluir, pessoal. Se a gente não fizer nada, isso vai ficar pior. Ninguém fez nada. Vocês não acreditaram que isso evoluiu. Agora está aí. Eles inventam o quê, pessoal? Um inimigo virtual. Qual é o inimigo virtual? É ameaça à democracia através da fake news. Então, para isso, precisa arrancar o olho, arranca o nariz, arranca o dedo, prende, esfola, censura. Olha só, o ministro Marco Aurélio deu entrevista e disse bem assim. O Lula não foi inocentado. Aí o Bolsonaro usou isso, professor Hebsen, numa peça publicitária. A justiça, o TRE, mandou tirar da peça publicitária e proibiu que isso fosse usado. Ora, não é um juiz que está dizendo, não é uma autoridade que está dizendo que o Lula não foi inocentado? É, ele é inocente, né? Não, mas mandaram tirar da peça publicitária e o TSE proibiu. Ele não foi inocentado porque foi instinto. Pois é, mas aí não pode um ministro que deu a opinião dele e disse, aí foi tirado, não pode. Então, pessoal, eu não sei onde a gente vai parar. Herbert Lins, você... Parece que o Moisés não se aborrece só com o Alexandre de Moraes. A ministra Carmen também tirou ele do sério, né? É, todas as pessoas que se posicionam contra o fascismo no Brasil, o Moisés reage com veemência, né? Mas eu quero dizer ao telespectador que eu já tirei alguns momentos e alguns instantes do meu tempo para assistir as bizarrices da Jovem Pan. Infelizmente, eu pensei que aquelas bizarrices só ficariam na rádio, mas veio para a televisão. É uma televisão que faz um jornalismo marrom, igual alguns sites de notícias faz jornalismo marrom. No dia que o Moisés ou qualquer um que está em casa me assistindo e for vítima de um canal de televisão ou de um canal de notícias, seja escrito, falado, televisionado, de imprensa marrom, ele vai entender o que eu estou falando e você que está em casa também vai entender o que eu estou falando. E principalmente aquelas pessoas que já foram vítimas de jornalismo marrom. Não é fácil. Eu já fui vítima de jornalismo marrom e, para superar o trauma, é muito difícil, leva muito tempo. Então está corretíssimo o que estão fazendo os nossos doutros magistrados em combater as fake news, em reagir à provocação da sociedade brasileira em relação a canais de jornalismo marrom, como reagiu a Jovem Pan. Tenho o meu total apoio. Zezinho, o seu comentário sobre esses vídeos que a gente mostrou. Olha, na verdade, o que nós estamos vendo, nós estamos assim, toda a imprensa, a maioria da imprensa, alguns ou outros jornalistas achou, aplaudiu, mas a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, nós temos que ter. Nós temos que ter. Logicamente, aquilo eu volto a repetir. Cada um tem seu CPF e cada um tem que sofrer. Eu não posso estar aqui em uma TV aberta, Moisés, e respeito aquilo que você fala, como eu já falei, respeito qualquer um que venha falar. Mas tem palavras, como o Hebert aí, fascismo. Qual o fascismo que tem no Brasil? Pelo amor de Deus! Onde é que existe o fascismo do Brasil? Não existe, gente. Nós estamos hoje em um país assim, dividido por conta da polarização. Simples assim. A fala da Carme Lúcia, quando ela está falando ali, Moisés, ela está falando desses canais de monetização. Esses canais que, na verdade, a gente vê que tem... Foi o Brasil Paralelo, no caso, né? É, isso. Ela está voltando ali, que a gente está falando aqui da censura. Da censura da Jovem Pan, que a gente vai continuar. Que eu acho o seguinte, foi uma medida muito dura, é uma medida que a gente nunca viu, mas todos nós sabemos que a Jovem Pan dobrou a aposta no presidente Bolsonaro. Ela pegou o nicho da direita, ela disse, eu vou surfar aqui, que aqui vai me dar audiência, vai me dar visibilidade, e eu vou jogar. E atirou. E ali comentaristas bons, mas comentarista que foi descondenada, as palavras mesmo da Jovem Pan. E no caso do Brasil Paralelo, Zezinho, que é um documentário. Mas jogar um comentário... Não, documentário. Ele faz documentário. Tá, mas um documentário é que, olha, todos nós sabemos o Brasil Paralelo, como ela vem... Olha, eu fui, eu posso falar, eu fui na casa do meu pastor. Meu pastor, só bota lá, Brasil Paralelo. E chama a gente para assistir. E bota assim, eu digo, eu sou vacinado. Então é o seguinte, agora, respeito quem gosta, quem quer assistir, mas aquilo não me... Mas não cabe quem se sentir ofendido é procurar a justiça, Zezinho? Cabe! Então, cara, já existe meio... Você tem um documentário do PT dizendo que não foi facada, que aquela facada não existiu. Aí vem... O cara tem documentário. Mas deixa eu concluir aqui minha linha de coisa. O que, na verdade, é o seguinte, não vou... Eu não vejo, Zezinho, que tem que ter assessora, auto-censura. A assessora não pode vir para o Brasil. A imprensa. Agora, todo... Você aqui, como apresentador, que eu sei que também você tem um viazinho de esquerda, mas todo apresentador, toda coisa, ele tem que ter, ele tem que ter, Zezinho, comentarista, ele tem que ter compromisso com os fatos. Quando ele ultrapassa, quando ele vai fazer militância, ele perde. E ali ele vai só atrair quem tem aquele viés ideológico. Quem não é, não vai querer aquela notícia. E você vê, eu já fui odiado, já fui me chamado de melancia. É a paz. E outros e outros. Cada um tem uma linha de pensamento. Cada um... Opinião, opinião. Mas o compromisso com os fatos nós temos que ter. Então, e aí vem o Marco Aurélio. Marco Aurélio, depois que se aposentou, ele começou ali, surfar, colocar, e virou, na verdade, eu vou dizer assim, um comentarista também hoje. E, pela idade dele, ele gosta de direita. E não tem nada de errado. Mas a censura nós não podemos aceitar nesse momento no Brasil. Muito bem. Seu José Joaquim, duas coisas. A primeira, eu fico muito feliz porque eu sei que o senhor é um leitor diário da minha coluna. E ali, eu sei que a sua análise, ela é sempre muito imparcial. Então, eu também sei que o senhor tem um entendimento sobre o que eu escrevo. De que lado que eu sou. E, segundo, o Herbert fala muito de fascismo, então, porque ele aprecia a culinária italiana. E aí, quando ele foi visitar o Museu do Benito, aí ele se apaixonou. Ele gosta de cavalo, é verdade, de moto. Fala disso. Renan, por favor, seu comentário. Bem, primeiro, é sempre uma honra aqui ouvir os comentários aqui. O Zezinho, muito assertivo no seu comentário. E é importante também a gente ressaltar, nesse caso eu vou me afiliar aqui à tese do Moisés, ia chamá-lo de professor Moisés, mas me afiliar à tese dele, no sentido de que não há censura prévia no Brasil. Não se pode, antes mesmo de um documentário sair de uma situação ser efetivada, sem provocação nenhuma, ter uma censura. Foi isso que aconteceu com o documentário da Brasília Paralelo. E também, como o próprio Moisés disse, há documentários de esquerda também que estão aí sendo veiculados sem nenhum problema, contestando, muitas das vezes, os fatos, as coisas que aconteceram com seu viés, com sua fundamentação. Acho totalmente válido, independente do viés político, mas acho totalmente válido. que cada parte, cada veículo, desde que seja no estrito ambiente privado, produz o que quer produzir. E aí eu vou entrar num ponto muito importante. A Jovem Pan tem o veículo de comunicação, que é as redes sociais, que é no YouTube, que é difundido dessa forma. Mas ela também tem uma concessão pública. E nessa concessão pública, eu acho que é aí que é o ponto da situação. A concessão pública, você tem que dar igualdade aos candidatos. Quando você tem uma concessão de uma rádio, concessão de uma TV, você tem que dar igualdade. Isso é invariável, porque senão você cria no telespectador ou no ouvinte da sua rádio um grande problema de visão. Vamos dizer assim, uma visão... Vou até utilizar um termo monolítica. É uma visão míope da situação. Então, eu tenho esse ponto, tenho que elencar esse ponto para a gente verificar. No caso das redes sociais, do ambiente privado, daquele onde você entra para assistir, totalmente errado. Mas, num ambiente de concessão pública, eu acho que é aí o ponto. Está correto a decisão. Josinelli, sua vez. Eu, honestamente falando, nunca imaginei na vida que eu ia ver comentarista, jornalista, rede de TV, apoiar a censura. É a primeira vez, nesses meus 45 anos de vida, que eu estou vendo isso. Não deveríamos nem estar discutindo isso aqui, porque esse fato não era nem para ter existido, de fato. Essa é a realidade. Onde você já viu mandar a jornalista calar a boca, como foi feito com a Jovem Pan e com a Brasil Paralelo? Se há algum erro, seja na Jovem Pan, seja na Brasil Paralelo, puna nos rigores da lei. Não com decisões, como foi feito agora, o TSE simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer. Gente, é um absurdo. Porque hoje vai contra a Jovem Pan. Mas amanhã vai contra qualquer meio de televisão, independente de ser de esquerda ou de direita, meu amigo. Isso aí não é discussão de lado, isso é censura. Isso é um absurdo. Nós temos aí uma rede Globo que tem lado e são a favor do presidente Lula. Nós temos aí rede de televisão no Brasil inteiro que tem lado. A Jovem Pan não pode. Quer dizer que, se você tiver um lado, isso dando todos os créditos legais. Nós temos aí hoje um Brasil Paralelo, que, como disse o Hebert, ele disse, com a palavra dele, estamos no regime fascista, o obscuro, pelo amor de Deus, um documentário que é feito com profissionais, historiadores, filósofos, teólogos, profissionais de alto nível, doutores e médicos. Mas o Hebert sozinho disse que tudo isso não vale. Então, gente, nós temos que ter responsabilidade na fala, porque lá na frente vai pegar nós. Eu sou contra a censura, seja na direita, seja na esquerda, seja onde for. Eu sou contra. Se, por acaso, seja a TV, seja o documentário, seja quem for, cometer o crime, que seja punido nos rigores da lei que já existem. Mas passar por cima, como está acontecendo hoje, é um absurdo. Muito bem, Moisés, eu peço, por gentileza, que respeite os 30 segundos que você pediu, porque eu tenho que... Eu já estou atrasado no meu horário aqui na grade, tá? Por favor. É Ronan, né? Renan. Eu queria agradecer ao Renan por ter citado o nosso nome de maneira positiva. Mas eu quero dizer o seguinte, Cícero. Para a gente ter cuidado, Renan e Zezinho, com a questão do efeito contrário. Quando você proíbe alguém de ver alguma... Por exemplo, eu não tinha visto o documentário Facada do Bolsonaro, quem mandou matar Bolsonaro. A Brasil Paralelo me mandou e-mail direto e eu não quis assistir, Zezinho. Mas agora, devido à censura, eu vou assinar e vou assistir. Porque se estão proibindo, algo de interessante tem. Então, cuidado vocês que são petistas, vocês que são militantes de esquerda, vocês que estão acionando a justiça sem parar. É uma judicialização excessiva. Cuidado, porque vocês podem fazer um efeito contrário. E eu vou dar um exemplo para vocês do que é fake news, Renan. Aquele Todd Danone, Janone, Danone, disse que o Collor ia ser ministro e ia confiscar o dinheiro do povo. Isso é fake news. Agora, quando eu digo, Lula foi condenado, isso é fake news. Quando eu digo, o PT roubou o Brasil, isso é fake news.